Fala, galera! Estamos aqui de volta para continuar a nossa história, a nossa série de Arise, a Simple Story. Essa história desse velhinho tentando recuperar as suas lembranças. Tá muito lindo o jogo. Quem não ouviu, volta lá desde o primeiro vídeo e acompanha. Tá muito lindo a história. Consolo. Nossa, tem um... Chega da verdade aqui. Tem que juntar essas duas partes aqui, com certeza. Salta, vovô. Tá com um pique forte agora. E... tem um ventinho para a gente entrar agora. Tá com um ventinho para a gente entrar agora. E aí... 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 Subimos aqui, a gente só vê se a gente sai da planta. Não. Morremos? Nossa, que susto. Fica, eu tinha morrido com a queda. Vou ter que vir aqui, algum lugar aqui, aqui ó. Interligar esse ponto aqui. Oi, aqui. Exatamente aqui. Se tem um caminho para ir para baixo, deve ter alguma coisa aqui. Seria lembrança? Não. O que é que tem aqui? É, só que é depois. Vou ter que vir aqui de cima primeiro, ligar para depois ir ali buscar minha lembrança. Tá aqui. Opa, 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 opa. Aqui. Esse vovô ele faz de fraco porque ele quer, porque... Quando ele tá querendo fazer as coisas ali, ele puxa um pedação de pedra desse tamanhão. Ele não consegue fazer as coisas mais simples. Será que existe algum final diferente se pegando todas as memórias? Mas... O ideal seria isso, né? Pegar todas as memórias. Mas... Acho que a gente levaria um tempo maior fazendo os vídeos. dois, a gente levaria depois. Um. 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 Você vai conseguir pular de lá pra cá? Olha... E a abelha ali? Bate o pé ali? Não é impressão minha. Ah! Nossa! Se eu apertar, eu não recolho. Atrapalha a balançar. Vai, eu vou bater o pé ali. Que isso? Que vovô acertar por lá de lá. Tem que subir em cima daquela planta ali? Entendendo mais nada. O vovô, ele vira de costa. Vem. Ih, mas por que que ele tá virado de costa? Cara, eu não sei se eu vou conseguir subir ali não, cara. Parece que ele não vai pegar em bala pra subir. Não sei qual que é a definição dessa... Dessa parte aqui não, mas... Vamos tentar saltar, né? Daí, consegui saltar o vovô. Tem um salto super... Supersônico. Só quando ele quer também, né? Nossa, no pezinho da... Bem na pétala. Agora vai, vovô, se você demita... Agora vai, vovô, se você demita... Achamos a pipa. Pipa, quem conhece o... Quem viu o jogo desde o início... No meu primeiro vídeo... Vai ver que a gente... Que... É isso aí. Vamos seguir o vento. Pegamos aqui mais um ponto. O que tá acontecendo aqui, hein? O que tá acontecendo aqui, hein? Achei que eu tinha morrido, hein? Olha lá. O esforço que ele faz pra subir em cima do tronco ali, sendo que... Pra puxar aquele pedação de... Tem que subir aqui, ó. Tem que puxar o pedação do tronco e ele consegue, né? Tem que fazer o seguinte. Calma aí. A gente solta aqui. Vai, vovô, solta aí. Caramba, mano. Não faz isso, não. Que loucura, assim. Tipo... Imagina o universo desse cara, assim. Essa loucura de... Lembrança. Apesar que sonho também... Você já reparou, né? Sonho é... Uma loucura em sonho que... Pra entender nada. Tá, vamos pendurar aqui e ver até onde vai levar a gente aqui. Cara, que loucura. Eu fico imaginando a ideia desses caras criar isso. Chegar a esse ponto de criar essas... Essas... Ideias. Muito sensível, cara. Cheguei só no cantinho ali e já caí. Super pulo. Onde que está a junção aqui? Onde que nós temos que conectar esse ponto? Deve estar lá em cima, né? Nossa, eu mexi ali e acabei caindo. Não está aqui. Ah, me empurrou de novo o cenário. Daqui ele consegue pular ali, ó. Aí, ó. Falei. 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 A força que ele tem para puxar a pedra desse tamanho, vai subir a escada, geme que nem louco. Mais água com vitória regia. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto